Música Durante o primeiro workshop do Instituto Lado a Lado pela Vida, onde nós debatemos a questão do câncer de pulmão além do tabaco, nós tivemos vários aprendizados e isso foi muito importante para esse novo olhar sobre o câncer de pulmão. Música Hoje nós tivemos aqui pesquisadores, pessoas que vieram com um novo olhar e nos fizeram a refletir sobre o tema. E isso nos enche muito de orgulho. Música O câncer de pulmão e não tabagistas é algo real e a incidência está aumentando nos últimos anos. Mas a primeira causa de câncer de pulmão e não tabagistas, o primeiro fator de risco e o mais importante, é a exposição ao radônio, que é um gás, um produto do decaimento do urânio e do tório, e que ele pode estar presente em áreas de mineração, em áreas onde tem riquezas desses minerais. Música A face do câncer de pulmão está mudando. Tem um médico americano que ele diz que para ter câncer de pulmão não precisa fumar, só precisa ter pulmão. Então a gente precisa começar a ter mais cuidado com as pessoas que nunca fumaram, mas que tem sinais e sintomas que possam sugerir um câncer de pulmão. Todo fumante que ficou sem cigarros por algumas horas já sentiu na carne os sintomas da abstinência. Ansiedade, inquietação, tristeza, irritabilidade, distúrbios do sono, falta de concentração, suores, dor de cabeça, alteração do hábito intestinal, tonturas. Música 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 Música